Música Uma iniciativa pioneira de preservação da biodiversidade marinha. O projeto Tamar, de conservação das tartarugas marinhas, completa 28 anos comemorando a devolução de 9 milhões de tartarugas ao mar. Graças a este esforço, 3 das 5 espécies de tartaruga que frequentam as águas brasileiras já registram aumento populacional. Nós viemos até Praia do Forte, ao norte da cidade de Salvador, no estado da Bahia, para conhecer a principal base de operações do projeto Tamar. Música Década de 80, em uma viagem de estudos, alunos de oceanografia testemunham a matança de quatro tartarugas marinhas por pescadores. Salvam outras quatro e fotografam tudo. O material, nas mãos do antigo IBDF, motiva a criação de um Programa Nacional de Conservação Marinha, origem do projeto Tamar. Era o final da década de 70, o movimento hippie estava dando lugar ao movimento ecológico. Surgiram os primeiros adesivos com aquela cauda de baleia, escrito, salvem as baleias. Todas as tartarugas chegavam no Brasil para desovar, ou elas eram mortas e seus ovos eram colhidos. O ciclo reprodutivo das tartarugas estava interrompido pela ação do homem. Música O Luciano é biólogo e é o coordenador do projeto Tamar, no estado da Bahia. Ele que vai nos guiar em nossa visita aqui na base da Praia do Forte. Luciano, agora aqui a gente está acompanhando um procedimento de alimentação das tartarugas. Mas o que é isso que a gente está vendo? Exatamente. Existem várias atividades aqui dentro dos centros visitantes para sensibilizar o turista com relação à conservação e à proteção dos animais. Há uma alimentação assistida junto aos turistas, uma atividade de sensibilização para aumentar a chance dos turistas poderem interagir com esses animais, muitas vezes desconhecidos para eles, já que são animais marinhos e a maioria não tem a oportunidade de mergulhar com esses animais, desconhecê-los no ambiente natural. Esses animais estão aqui desde filhotes, eles estão com o intuito de educação ambiental, já que a tartaruga marinha somente vem à praia em torno de uma hora e meia, apenas as fêmeas, para desovar, ou seja, uma situação muito pouco provável das pessoas, de uma maneira comum, encontrarem uma tartaruga. Essa tartaruga que nós estamos vendo aqui no tanque, qual é a espécie dela? Aqui nós temos duas espécies, a tartaruga cabeçuda, que é a mais comum desovando no litoral brasileiro, a desova vai desde o Rio de Janeiro até Sergipe, e também temos a tartaruga de pente, que é uma tartaruga que prefere desovar nas praias da Bahia e também no Rio Grande do Norte. Esses animais estão aqui para que a gente possa entender um pouco mais da biologia, e além de servir como uma importante ferramenta de educação ambiental. O que as tartarugas comem aqui no Tamar, Thaís? Aqui no Centro de Visitantes a gente oferece peixes diariamente, além disso a gente oferece algas três vezes na semana e complexos vitamínicos. Hoje o Centro de Visitantes tem 26 tartarugas de quatro espécies, que são aqui desde o seu nascimento. De noite, na companhia dos técnicos do Tamar, fomos ver de perto uma desova na praia. Depois de andar apenas cinco minutos, localizamos uma grande tartaruga cabeçuda na areia. Ela tinha começado a colocar os ovos, no processo que dura cerca de dez minutos. Durante este tempo, a tartaruga fica completamente vulnerável. Indiferente à nossa presença, a tartaruga bota mais de cem ovos em um buraco na areia. Depois, tampa pacientemente o ninho e volta, sem pressa, para o mar. Essa fêmea, curiosamente, a gente já tinha encontrado esse animal nessa temporada. Ou seja, já não é a primeira desova dela da temporada. Cada fêmea, ela consegue desovar em torno de três a cinco vezes em cada temporada de desova. Ou seja, por ano, ela vai desovar em torno de quinhentos ovos. Desses quinhentos, talvez um filhote sobreviva para, daqui a 25 ou 30 anos, retornar para essa mesma área, caso seja uma fêmea, para desovar. De repente, os técnicos notam um movimento na areia. Alguns metros adiante de onde estávamos, dezenas de pequenas tartarugas rompem seus ovos e se dirigem freneticamente para o mar. Os técnicos do Tamar aproveitam para soltar também outro grupo de filhotes, provenientes de ninhos transferidos, que agora são devolvidos à natureza para que se desenvolvam em alto mar. A gente traz para soltar na praia, para que eles possam caminhar e perceber, através de sentidos químicos, qual vai ser a área que eles vão voltar para desovar daqui a 25 anos. Quanto mais cedo a gente puder soltar os filhotes, melhor. Porque, sem que eles nascem, eles têm o que a gente chama de frenesi, que é uma quantidade de energia muito grande, uma atividade física muito grande, para que eles consigam nadar mais para longe, em mar aberto possível. Que é onde eles vão estar mais afastados dos seus possíveis predadores próximos à costa. Quando o Tamar começou, aproximadamente 28 anos atrás, todas as desovas tinham que ser transferidas. Porque toda desova que ficava na praia, os ninhos eram comidos. Hoje, depois de todo o trabalho de inclusão social, inserção da comunidade nesse trabalho de conservação, esses ninhos permanecem na praia sem o menor problema. Um dos principais segredos do projeto Tamar é o trabalho social. Hoje, cerca de 1.200 famílias tiram seu sustento de atividades relacionadas com o projeto. É o caso do Domingos, que nasceu na Praia do Forte, e já trabalha há 25 anos no Tamar. Eu fui pescador, né? Meu tio tinha um barco, né? E eu ia para o mar pescar, né? E daí, na verdade, na época, eu não conhecia muito assim tartaruga, né? Daí, quando foi um dia, eu vi um pescador já idoso, né? Trazendo uma rede com a tartaruga. E a tartaruga, ele destrinchou na praia, né? E daí, deu um pedaço a cada um, né? E aí, eu levei um pedaço de tartaruga para casa, né? Nessa época, não tinha energia aqui na Praia do Forte. Não tinha geladeira, né? Claro. E eu comi o pedaço da tartaruga, seca, assim, do sol, assim, o que a gente chama de sapeca, feita no fogo de lenço. Depois que o Projeto Tamar chegou na Praia do Forte, o pessoal foi aprendendo, foi se conscientizando que não podia comer tartaruga, né? E o Projeto Tamar mudou, porque trouxe emprego, depois de um tempo, trouxe emprego para auxílio dos pescadores, entendeu? Então, em relação ao pessoal daqui da Praia do Forte, mudou muito. Crianças como a Iônio e o Tamar, que trabalham como guias mirins, são um reflexo dessa mudança. Quando você nasceu, já existia o Tamar, né? Há 13 anos. E qual é a importância para você da preservação das tartarugas aqui no litoral da Bahia? Bom, fora a inclusão, né? Que ela faz parte de uma cadeia alimentar, de ser mais um animal que a gente tem que manter, porque esse animal, ele conviveu com os dinossauros, né? É um dos únicos, né? Então, tem tudo isso, né? Família e tudo. Você sabe os tipos de tartaruga que tem aqui? Os nomes dela? Sim. O que são? É cabeçuda, pente, verde, olívia e couro. Qual que você acha mais bonito? Ah, de pente. Por quê? Porque seu casca é, assim, parece uma pente. É bem bonito. Para conseguir salvar as tartarugas, nós tivemos que mexer com a parte social. Então, nós incorporamos vários pescadores para a nossa folha de pagamento. Eles prestam serviços essenciais para o projeto Amar. Eles são os nossos guardiões nas praias. As filhas dos pescadores trabalham nas nossas confecções. Os filhos nas manutenções dos nossos tanques. Hoje, com os nossos números, nós podemos nos colocar como um dos melhores países em termos de conservação e pesquisa das tartarugas marinhas. O que possibilitou foi um trabalho contínuo, né? Um trabalho contínuo apoiado pelo governo, através do IBAMA, agora Instituto Chico Mendes, o patrocínio da Petrobras. E o nosso dia a dia no mar. Toda a equipe do projeto mora nas praias, perto das tartarugas. As lideranças não moram nas capitais. Então, nós temos uma proximidade muito grande com as tartarugas e com os problemas sociais dessa região. A nossa impressão aqui é uma coisa sensacional. Nós nunca vimos algo tão bonito, mesmo ailleurs, mesmo na França. Eu não vi um poisson tão bonito que aqui. Isso é realmente bem, bem explicado. Este tipo de projeto é muito importante porque é interativo. Você comunica com elas. Ahorita eu estava vendo a tortuga e ela me falava. Ela me seguia com os olhos, com a vista. Eu estava fazendo señas e eu quase pensava que ela estava sorrindo. Comunique com elas. Ou seja, esta interatividade é muito importante. Eu acho muito legal porque ela é muito grande. E você acha que é importante cuidar das tartarugas? Sim. Por quê? Porque ela é rara. E tem que cuidar com muito respeito. 28 anos depois das primeiras ações para a preservação das tartarugas no litoral brasileiro, o projeto Tamar está em festa. Das cinco espécies que frequentam nossas praias, três já registram aumento populacional. Em dezembro do ano passado, a tartaruga de número 9 milhões foi devolvida ao mar. Uma cerimônia que contou com a presença da ministra do meio ambiente, Marina Silva. Nós estamos aqui numa celebração. E uma celebração interessante. Há alguns anos atrás, e se nós formos para outras culturas, outras civilizações, se alguém chegasse e perguntasse, por que esse povo está aí? Ah, esse povo está aí porque eles estão fazendo uma festa da tartaruga. A festa da tartaruga era, na verdade, a festa dos que iam comer as tartarugas. Mas nós podemos ressignificar a cultura. E o que nós temos aqui é um processo de ressignificação. Além da base de Praia do Forte, o projeto Tamar está presente hoje em outras 21 localidades do litoral brasileiro. Mais do que garantir um futuro para as tartarugas marinhas, o projeto é uma referência na luta pela preservação da biodiversidade brasileira. A gente termina aqui esta edição do EcoSenado. Se você gostou deste programa, escreva para a gente, mande o seu comentário, faça a sua sugestão. O nosso endereço é ecoarroba senado.gov.br. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho